O prefeito JHC anunciou oficialmente, na manhã desta segunda-feira, aqui no terminal integrado de passageiros no Benedito Bentes, a redução no valor do preço da passagem para R$ 3,35. O prefeito começou com a imprensa e fala a partir de agora de como isso aconteceu. Na linha de querer um entendimento, unificar o entendimento em torno do valor da passagem, nós chegamos a um valor, e esse valor estabelecido, R$ 3,35, a menor passagem das capitais do Brasil, para que a gente pudesse, já de imediato, cumprir com aquilo que nós destacamos durante a eleição. Então, nós falamos da mudança, nós falamos que iria enfrentar as discussões e assim o fizemos. Então, essa discussão é muito importante porque sinaliza não só apenas para a passagem de ônibus, mas também como a melhoria da qualidade, um menor tempo, a maior regularidade de linhas e novas rotas também que nós queremos para a nossa capital. Então, nós estamos aqui com todos os secretários, os superintendentes envolvidos e eu determinei como prioridade a melhoria dos transportes públicos da nossa capital. Como chegou a esses números, prefeito, nessa redução? Esses números, eles foram baseados em estudos, inclusive comparativos com outras capitais, para que a gente pudesse equacionar dentro das discussões e das medidas jurídicas e técnicas que nós estamos tomando diante da realidade dos contratos das empresas de ônibus com a prefeitura para que a gente pudesse chegar a um número suficientemente compatível à realidade tanto das empresas quanto da nossa capital. Mas as empresas dizem que a prefeitura tem que chegar com uma ajuda, porque diz que não tem como. Tem uma nota enviada pelo sindicato de que a prefeitura vai ter que chegar junto das empresas. Que ajuda é essa? Chegou algum valor? Chegou algum acordo? Como é que fica? É comum isso em todo o país. As empresas, elas, notadamente, têm dificuldades, mas dentro da razoabilidade. Então, a gente não pode, a prefeitura nem a administração pública, ter um aporte desmedido. Então, quando a gente tem um edital, um contrato que estabelece critérios rigorosos e que agora passa a prefeitura a fazer a fiscalização de todo ele, nós trazemos transparência e a realidade desses contratos. Então, a prefeitura, na medida do possível, claro que vai fazer tudo que tiver ao seu alcance para ajudar tanto o transporte público da nossa capital, para diminuir o sofrimento dessas pessoas e melhorar a qualidade de vida. Nesse valor, ela começa a partir efetivamente de quando? E, por exemplo, quem tem o cartão bem legal, ele tem o valor anterior ainda e a empresa sempre fornece os valores referentes aos 30 dias. Como é que vai ficar essa transição? Essa é uma discussão que nós estamos fazendo, mas, a princípio, nós começamos a partir de hoje. Então, a gente tem que ter uma previsibilidade, até porque não estava vigorando nenhum tipo de regra nesse sentido. Então, a partir de hoje, com a publicidade desse decreto, é que necessariamente passa a valer. Então, portanto, a gente faz uma linha de corte e, a partir de hoje, é que nós temos que ter, na compra da passagem, a diminuição da passagem para R$ 3,35, ou seja, diminuindo R$ 0,30 na nossa passagem. O que é que achou da redução do preço da passagem? Não, a redução foi boa, né? A questão é o serviço aqui no terminal, que a gente tem que descer para botar crédito no cartão, que eu tenho o cartão, né, bem legal, só que eu já perdi três ônibus para o meu trabalho esperando uma filha que só tem uma pessoa para atender, uma multidão de gente dessa, entendeu? Aí fica difícil, né, para a gente que trabalha, para chegar no emprego e para falar com o patrão da gente que a gente atrasou por causa do sistema daqui. Mas, em questão à passagem, foi bom, tá bom, não tenho o que reclamar, não. O problema é só a questão da agilidade aqui no terminal, que está horrível, os ônibus também. Qual vai ser a sua economia agora com essa redução? Como tem a economia, para mim não muda em nada. O que adianta ter a redução se não tem melhoria?